Sois a ghost, sois a phantom Tem um bicho nele, tem um bicho nele, pera ai Eu fiquei preso no... eu to entre o elevador e outro Caralho, pera ai que eu vou descer Só eu consigo Aqui em cima da divisória Eu ia falar igual a Zagal, dirizória Dirizória Dirizível, ta ligado? Ele não consegue... A Zagal é foda Ele não consegue falar dirizível Olha o bicho que você já matou Já, já foi É você que entra ai Ah isso, já começa na pisada Caralho Deu leve Pera ai Deu leve Pera ai Deu leve Só fora Life Jam Pronto Ele ta vindo pra cima de mim Caralho Que merda Não deu Fica Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Vai correr Life Jam Falta fora aqui FJ Slap Melhor Deixa preparado Estilo 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 Pronto Facinho Vou dar um rate na minha mensagem aqui Estilo 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 Ah Na parede Muito boa Estilo Tudo Eu nem equipei o anel ainda. Porra, velho. Equipe o bagulho aí. Deixa eu ver se eu preciso equipar mais algum aqui. Não, não tem nem. Tem quatro anéis aqui. Tô mais pobre do que dá. Tem o... Mas tá indo mais rápido também. Como é que os caras pulam? Weakness. Bad luck. Ah, eu nunca consegui pular em cima. Nunca consegui pular também. Eu vi os caras deixarem a mensagem ali. Deixa eu pegar o item aqui. Olha lá. Tem uma mensagem aqui em cima. Nunca consegui pular ali. Vai saber também não. Os caras bugam o jogo, rapaz. É hack. Sou eu que abro aqui, né? E aí? É. Aí você que abre. Quem vai pra balista? Aí você vai abrir. Aí o mestre vai dar negócio em cima de você. Se você quiser que eu vou pra balista. Enquanto isso... Deixa eu usar a escuda então. Pera aí. Vou ficar dando dodge. Beleza? Beleza. Bate não. Você mata ele na balista. Vou pegar o dodge. Deixa eu bater. Então sou bem. Tem. Enemie. 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 Tem. Enemie vai bater. É do outro lado. Do outro lado. Caralho. O bicho saiu na hora, velho. Me escudo, me escudo. Tem que ficar... Tem que ficar... Porra, velho. Foi mal. Caralho. Foi mal. Foi mal. É melhor você ficar na baliza, hein? Agora... Você ganhou a minha sombra? Como é que funciona agora? Só fica olhando e depois você vai para a balista lá atrás. Se eu conseguir, né? Porque geralmente eu não consigo não, de primeiro. Caralho. Ele... Ele respirou na hora. Vem pra cá, porra. Porra, porra. Sai de mim. Aqui, ó. Vai na balista. Vai na balista. 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 Tira a massa de sangue. Vai. Caralho, velho. Morre não, velho. Tá merda. É. Tá lá. Cara, que eu for seu marido. Peraí que eu tenho que usar... Ou é eu usar o... Minha SOS já era, né? Como é que é? Não. Não. Minha SOS já era, né? O que é isso? Você venceu o bicho? Como é que fica agora? Não. Eu posso vencer aqui. O problema é... O problema é que o único jeito de eu sair daqui é o morrendo, né? Ah, fora isso. Você que sabe. Deixa eu tentar vencer aqui. O que é isso? maldito caralho não é ele? caralho caralho me deu hein me deu que você estando caindo da escada ali E aí Cuidado 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 Pera aí, pera aí, pera aí Nossa Cuidado, cuidado, cuidado Pera aí, que eu tô indo todo esse lado Aí, aí, aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Cuidado, cuidado Sai, sai, sai Pera aí Sai, sai, sai Deixa eu tentar matar ele de novo Tá só com um pouco de sangue Tem que ficar Tem que ficar sinistramente Muito foda Pega sua armadura lá